Eu me considero uma pessoa capaz e digna do voto de um motorista de aplicativo. E eu vou honrar voto a voto. Nós lá em Brasília não temos nenhum motorista de aplicativo eleito. A única audiência pública válida aqui do Paraná, quem fez foi eu, através do deputado Luiz Fernando Guerra. Aí chegando lá em Brasília, o Guerra é o motorista de aplicativo, o Guerra não é o velhador, não é nada. Mas eu me finquei a cara, vi a necessidade nossa e falei eu vou, porque se eu não for ninguém vai. É muito difícil conseguir audiência com o senador lá. O Sérgio Moro nos atendeu graças ao deputado Luiz Fernando Guerra. A gente precisa sim se envolver na política, pessoas boas, pessoas ruins já estão lá. Tem um monte. Não pode ficar sem representante na categoria. Eu me preparei para ser candidato. Estou quatro anos, venho me preparando, não desisti, ajudei todos que eu pude ajudar. Mostrei serviço, mostrei trabalho, mostrei capacidade, mostrei que sou preparado e mostrei que eu tenho condições de conhecimento e contatos. Ninguém aqui em Curitiba, como motorista de aplicativo, fez o que eu fiz nesses quatro anos para os motoristas. E quero continuar sendo acessível. Eu sou o único político do Brasil que colocou o número do celular no Santino. Eu sou o único político do Brasil que colocou o número do Brasil.